Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então a mais uma missão do Subway Surfers. A gente vai fazer então aqui, coletar 4 mil coins ou então pegar 15 imãs, então vamos nessa. Lembrando que eu tô jogando no S5, tá? Eu tô gravando com o S6 e jogando no S5, por isso que ele tá com os gráficos em HD, tudo bonitinho. Eu já entrei em contato com aquilo, tô só esperando eles me mandarem a resposta pra eu postar pra vocês. Opa, vamos aqui por baixo. Vou pegar aí as 4 mil coins. Agora o meu strike saiu, então eu vou poder fazer os vídeos grandes pra vocês novamente, cara. Tô bem contente aí que, opa, que o meu strike saiu. Eu não vi a hora, demorou quase 7 meses pra ele sair, eu não podia mais fazer live. A minha live ainda não normalizou, o meu strike já saiu, mas a minha live não normalizou, tá bugado ainda, tá dando uns erros lá. Mas vamos esperar aí pra ver como que fica mais pra frente, né? Se, sei lá, se no mês que vem já não volta ao normal. Se voltar ao normal, eu tento voltar a fazer tweet, né, pra vocês aí também. Ô, droga, acabei batendo ali. Perdi meu skateinho. Vamos lá, moça. Opa! Ah, não peguei a borboleta, véi. Pegando aqui por cima. E aquela dica que eu sempre passo pra vocês. Pra vocês conseguirem mais moedas, tentem se manter em cima dos trens e pegando as moedas nos locais aonde ela tem o looping, né? Onde ficam as moedas em formato de lombada. Vamos indo aqui por cima. Beleza, estamos com 500. Falta 3,5. Vou pegar o skateinho maroto. Olé! Sai pra lá, guarda zoado. Beleza. Ai, droga! Caraca, o que aconteceu ali, mano? Deu colisão com o quê? Nossa, ali eu nem entendi. Eu tento pegar sempre até a última moedinha. Vocês veem, né? Eu vivo perigosamente. Opa! Nossa, ele fez o barulhinho, mas não pegou a borboleta. Opa! Comento por aqui. Eu tô com um ima, acho que falta dois. Deixa eu chegar num lugar mais seguro. Oi! Aí eu dou uma olhada aqui, ó. Aqui é seguro, beleza? Falta mais um ima, beleza? Vamos lá. Tentar achar mais um ima pra gente. O outro ali que eu tinha falado coletar, não é coletar não, tá? É gastar 4 mil. Opa! Gastar 4 mil. O 4 mil a gente faz rapidinho. O 4 mil a gente faz rapidinho, então eu vou fazer no próximo vídeo. Esse aqui, eu vou continuar pra fazer a missão do ima. Opa! O ima aqui pra nós. Beleza, moleque! Completamos mais uma missão. Vamos pegar nesse aqui. Ok. Completamos mais uma missão. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até a próxima missão!